Só quem já passou os perrengues que eu passei, os perrengues que você passou, sabe o que é a superação. Ver alguém que eu amo, como alguém da minha família, feliz. E eu via em você uma felicidade tremenda, mas não era a felicidade por estar naquela casa. Era a felicidade pelos seus filhos estarem naquela casa. Sim. Era aquela coisa do homem chegar, só quem é pai sabe, de sentar assim no sofá, ver as crianças brincando na casa nova, maravilhada, correndo de um lado pro outro, se divertindo na casa nova. Aí você senta, cara. Olha, naquele momento, quando você proporciona isso pra tua família, você se sente tão grande, tão forte, tão especial. Você fala, cara, eu... Parece que você atingiu o seu propósito na vida. Eu cheguei lá. Que satisfação. Atingi meu propósito. Por que eu sei disso? Porque você me ligou e falou assim, mestre, as crianças não se aguentam, elas estão correndo dentro da casa de um lado pro outro. Por quê? Porque elas moravam num apartamento que não dava nem pra se movimentar direito, porque entre imóveis e outras coisas não cabia espaço. Então elas estão assustadas de tanto lugar que elas podem correr. Mano, as crianças nunca dormiram tão bem, velho. Gastaram muita energia. Nossa, cara. Renato, ó, pra você ter noção, meu apartamento lá é 44 metros quadrados. Quando eu cheguei, eu trouxe todas as minhas coisas, eu coloquei ali na sala de jantar. Coube tudo. Eu falei, pronto, agora eu preciso. Há um jeito de encher essa casa. Era um eco. Era um eco absurdo. Cara... Foda, Renato. Foi muito legal. Foda. É assim, uma coisa que aconteceu, por exemplo, no final de semana do meu aniversário, no ano passado, que até vocês foram lá pra praia pra gravar tudo, foi quando o Juan começou a trabalhar com a gente. Sim. Que eu falei, eu queria tirar esse final de semana pros meus pais aqui. Porque meio de pandemia, não dá pra ficar encontrando tudo. Eu fiz o teste, fiz a Michelle, fez o teste. Meus pais, meu sogro foram lá pra casa. Essa sensação que você falou, você sentado, eu tava sentado num degrau, olhando meus pais ali do lado da churrasqueira, com meu sogro, todo mundo bebendo com a minha irmã, todo mundo lá bebendo, confraternizando. A minha irmã sentou do meu lado e falou assim, Mau, chorando. Ai, que minha família é toda assim. Ela sentou do meu lado, ela falou, Mau, que gostoso, né? É muito bom, né? O Duda, que é meu cunhado, falou assim pra ela. Olha ali o Mau. Ele não tá misturado aqui com a gente, ele tá de longe vendo a gente aqui bem, feliz. Contemplando aquela cena. Sabe, é... Ah, Renata. É, cara, é difícil. Só quem já passou os perrengues que eu passei, os perrengues que você passou, sabe o que é a superação. Porque aí, rapidamente, passa um filme na sua mente. De tudo aquilo que você passou. Aqui no começo do nosso podcast, quando você disse que você não tinha dinheiro pra pagar o aluguel e teve que retornar pra casa dos seus pais. Dormir no sofá. Michelle, dormir no chão. Num colchonete no chão. E aí você vê, de repente, você numa casa com piscina e quatro suítes. Você é louco, Renato. Tem duas churrasqueiras, velho. Eu não entendo. Por que uma casa tem que ter duas churrasqueiras, velho? Tem duas churrasqueiras, velho. É a casa pro Maurício mesmo, né? É, tem duas churrasqueiras, Renato. Foi de 44 pra 400 metros quadrados. Nossa! De 44 pra 400. 480 metros quadrados. 480 metros quadrados. É, né? Que legal.